Saudações meus amigos, aqui é Vivi, tudo bem com vocês? Olha só quem estou desenhando hoje, o Clyde do jogo Pac-Man E foi um pedido do nosso amigo Rodrigo do canal Power Mafia e Histórias do Mafia Aposto que o quarto gamer dele vai ficar um máximo Lembrando pessoal, com certeza vocês já estão cansados de saber, o jogo é muito conhecido Foi lançado em 1980, Parcade é um dos jogos mais populares do mundo Eu tenho certeza que acho que não existe ninguém que não conheça ou tenha ouvido pelo menos uma vez Falar do jogo Pac-Man, não é verdade? E tem também várias versões em vários consoles, inclusive versões em 3D, etc E para jogar você pode jogar em vários consoles Tem várias versões né pessoal, Atari, Neo Geo, entre outros consoles Vocês estão vendo aí as técnicas que eu estou utilizando para criar o Clyde Eu estou usando lápis de cor aquarelável Vocês viram que eu aquarelei todo o pigmento, o fundo do desenho Depois eu joguei tinta branca com um pincel meio de cerdas duras Pode ser também uma escova de dente Para poder criar esse fundo meio intergalático Super fofo, não é mesmo? Eu estou usando lápis de cor para pintar também o Clyde de todo laranjado O nosso fantasminha laranjado, que é o Clyde, sobrevoando um espaço Super, super né? O que vocês estão achando disso? Sem contar né pessoal, que pura nostalgia Fala a verdade Quando a gente ouve o som do jogo Pac-Man Dá um negócio Nossa senhora, parece que a gente está numa máquina do tempo Voltando ao passado Não é mesmo? E olha só, resolvi fazer mais um Agora com um personagem icônico Pac-Man A nossa bolinha amarela comedora Carinhosamente chamando E aí eu fiz a mesma técnica A técnica aí do universo Todo cósmico, cheio de estrelinhas no céu Todo mágico Que lindo Tenho certeza que você quer um desse para você também Nostalgia Retro Games e arte Tudo junto e misturado Pois é Pois é, se você que também quiser um quadro como esse Para sua casa É só entrar na minha lojinha Ou solicitar um orçamento via e-mail Sem compromisso Tchau Tchau Tchau